olá pessoal bem vindo ao meu canal do youtube mais um outro vídeo para vocês pessoal eu tô com essa placa mãe aqui e essa placa mãe aqui ela não tá ligando a placa mãe não tá funcionando a gente vai tentar fazer aqui um reparo nessa placa aqui assim ela liga pessoal mas não dá vídeo a placa liga mas não dá vídeo bom eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo com essa máquina para vocês verem ela que está realmente acontecendo com essa marca voltando ao vídeo pessoal eu vou ligar essa placa aqui eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo tá bom vou ligar a placa mãe olha o código que vai aparecer tá veja aí o código e não tá mostrando nada certo a gente vai verificar aqui se o processador está esquentando beleza o processador está esquentando isso quer dizer pessoal que isso nos dá uma boa notícia quando o processador está esquentando praticamente a gente já percebe que tem algo errado dentro aqui em relação ao soquete desses quatro pinos aqui tá olha aqui o que acontece aqui ó capacitores estufados certo a gente vai fazer o seguinte pessoal a gente vai trocar esses capacitores nós vamos fazer um reparo aqui nessa placa a gente vai fazer nossa parte eu vou fazer a minha parte a gente fazer um reparo aqui nessa placa mãe certo conserto de placa mãe aqui vou usar minha luva uma luva aqui pra nós ter a maior segurança aqui que a gente vai trabalhar com um produto pessoal elétrico né a gente trabalha com um produto elétrico a gente tem que ter o maior cuidado para prevenir que os outros componentes não querem tá bom bom em relação a isso eu tô esperando aqui resquentar um pouquinho o ferro de solda tá bom pessoal vou usar minha máscara por causa do cheiro vamos chegar mais um pouquinho aqui bom então nós vimos aqui tá essa aqui é uma placa mãe é uma placa mãe M2 tá bom ela ainda é uma placa M2 porque por mais que ela não tenha entrada PC Express mas ela não deixa de ser uma placa M2 por causa das memórias e também em relação ao socket do processador bom pessoal essa placa mãe que é uma placa mãe da Q8 M800 micro AM2 beleza beleza então tá aí a M2 tá bom pessoal chipset via tá bom são processadores a serem utilizados nessa placa como um Atom e um Cent bom bom a gente vai fazer um reparo aqui eu tô vendo que tem três capacitores praticamente estufados a placa ela não dá vídeo tá olha ver que a placa ela não apresenta vídeo nenhum eu vou remover esses três capacitores de 1300 microfares por 6,3 volts tá bom a gente vai trocar aqui ó três capacitores três três um o ferro de soda já tá pronto vamos aguardar um pouquinho aqui já pra nós se preparar não importa as placas que estiverem comigo na minha bancada pessoal eu como técnico tenho que estar preparado para consertar qualquer tipo de placa mãe pode ser as placas mães pente um 3 socket 370 socket 478 socket 462 socket 775 socket 1156 socket AM2 socket 941 socket 939 socket 1150 socket 1151 socket 1155 socket 1155 removendo esses três capacitores e vamos realizar a troca está preparado vamos lá vamos lá vamos lá ver a Wellness pega ele aí néB? deixa ele embora não deixa eu ir embora não esse ferro soda ir embora não Vamos lá. O primeiro capacitor estofado, vamos ao segundo. Tem outro aqui do lado dele. Vamos lá. Vem cá. Eita. Eita. Bença. Deus é tremendo. Eita glória, Jeová. Eita. 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 Essa plaquinha aqui, ela tá bem chata, viu? Olha. Nunca vi nada igual pra tirar uns capacitores como esse daqui, hein, pessoal? Muito chato pra tirar uns capacitores, igual que é o maior fácil. Mas essa daqui... Entra pra história dos recordes. Eita, nós... Eita, nós... Essa daqui, né? Eita, nós... O negócio foi feio, hein? Olha. Tá feio, 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 pessoal. Tá? Capacitores... Esse ainda tá pra segurar ainda, né? Tá gravando aí? Vamos lá. Tô tentando só afundar um pouquinho aqui no ferro pra mim fixar o capacitor quando eu for colocar. É a minha maneira... É o meu jeito de trabalhar, pessoal. Esse é o meu jeito. Deixa eu pegar o primeiro capacitor. Eu já tenho o primeiro. Deixa eu ver. Eu acho um capacitor bem bom aqui. Eu já achei o primeiro. Eu já achei o primeiro capacitor. Vou obedecer a polaridade dos capacitor, tá? Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Tá bom? Então... Então, vamos lá. 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 É mais difícil Vamos Vamos Nossa, tá certinho ali na medida Tá certinho Na medida Agora é a hora Se eu não usasse a luva agora Tinha queimado a minha mão Tinha queimado minha mão pessoal Se eu não usasse a minha luva agora Consegui Graças a Deus consegui colocar Agora tem o último Pra nós finalizar aqui Colocar de agora Vamos ver se não é técnica aqui também Esse daqui Praticamente Está quebrado Mas eu tenho outra Então nós colocamos Vou tirar Pra que não tenha utilidade nenhuma Agora ele Abre o caminho aqui pra não colocar no capacitor E vou enxergar tranquilamente E vai estar livre essa parte Que maravilha Ó Que maravilha Vem aqui Vem aqui ó Esse lado aqui ó Só encostei Só encostei Tomara que eu encaixe o restante Tomara que eu consiga né pessoal Tomara que eu consiga Tomara que eu consiga Quando a gente acredita em Deus A gente consegue Bom Vamos só dar um tanto aqui agora Troquei todos os capacitores Tá Vou desligar aqui Vou desligar aqui agora Vou desligar aqui agora Bom Pessoal Eu troquei os capacitores Mas Mas isso não quer dizer que Isso não quer dizer que a placa pode funcionar Tá bom Acredito que sim Pode funcionar Mas Outras vezes Nem a sorte vem do nosso lado Mas a gente tenta fazer o impossível Eu gosto de trabalhar no impossível Quando não tem mais jeito Isso é maravilhoso Troquei todos os Menos Seguindo, isso pode acontecer. Ah Esse aqui é um processador Atlon Processador Atom E ele é um processadorzinho muito bom viu Processadorzinho muito top Deixa eu ver se eu tenho outro processador aqui pra nós poder fazer um teste né Deixa eu ver se eu tenho um processador similar aqui, bonzinho, que dá pra rodar pelo menos né Deixa eu ver se eu tenho aqui pessoal Vou tirar Vamos fazer um teste Pra ver se vai funcionar Tem um sempron aqui ó Tem um processador sempron Deixa eu ver aqui se é igual aqui né Se eu não vou acabar fazendo tudo errado aqui Certinho É igual Perfeito Deixa eu ver se tá certo Isso aí Como Eu Eu Como vocês viram aqui pessoal Eu removi os três capacitores que estavam praticamente desestufados Tá bom A placa ela tava aparecendo um código menos Como se não Apresentasse vídeo nenhum Agora eu vou mostrar pra vocês que A placa Ela sempre tem vida Quando um verdadeiro técnico Coloca a placa na sua bancada Ele sabe o segredo Ele sabe a técnica E ele sabe na onde até que tem que ir Tá bom Eu Consigo E eu sei que eu creio e posso fazer um impossível Eu quero fazer um possível pessoal Um impossível Olha aí a placa aqui ó Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Olha aí pessoal E olha lá Placa Voltando A vida Espero que tenham gostado desse vídeo Tá bom Espero que tenham gostado desse vídeo Acredita pessoal Tudo é possível Se inscreva no canal Compartilha Compartilha E até a próxima